Meu amor, minha coisa linda! De recebidos, abelha rainha, que ela cheirosa, né, distribuidora, beijo, né, saudade, viu, meu amor? Ela mandou alguns produtinhos pra gente tá testando, eu tava mostrando pra vocês, fazendo resenhas juntas. Deixa o like do amor, se você gosta da abelha rainha, tá conhecendo, tá curiosa na marca, né, se inscreve, fica por aqui. A gente sempre tem vídeo da abelha rainha, tudo que vocês possam imaginar, tem vídeos da abelha rainha aqui nesse canal. Então se inscreve, fica por aqui e bora saber o que temos nessa sacolinha cheia de coisinhas boas. Olha só que coisa linda que a Neia tá chique. Ela coloca agora, gente, na sacolinha, olha só, até umas boas-vindas, olha só. Oba, o seu pedido chegou, olha que coisa linda, agora vem personalizada a sua sacola, é a coisa linda da vida. Aí vai escrito aqui, ó, seu pedido chegou, obrigada pela preferência e confiança. Compartilha a gente nos stories e nos marque, iremos adorar vê-lo, né, Neia Rocha. Que coisa linda é essa, gente? Vamos abrir pra gente ver o que tem aqui, né? Vamos. A Neia é a distribuidora, eu já fui na lojinha dela, gente. A lojinha dela fica lá em Guadulhos, tá? Tá aqui embaixo o endereço, que tudo que vocês precisam saber pra chegar até lá. E, cara, ela tem muita coisa legal, ela tem muita coisa legal, ela tem tudo a pronta entrega. Então você que é da região, outra que não é, porque ela tem a Cinti, que é junto com ela, que sai entregando também por São Paulo todo, treinos e metrôs de São Paulo. E a Neia, gente, ela tem de tudo que você quiser, ela tem lá. Tá tudo a pronta entrega. Ela é tanto revendedora quanto distribuidora. Então vale a pena vocês irem lá conversar com ela, né? Tá aqui embaixo todos os contatos, o WhatsApp, o Instagram, tudo pra vocês entrarem em contato com ela. Você quer adquirir produtos Abelha Rainha. Olha que coisa linda, gente. Ela me mandou aqui, ai, gente, tá tão bonitinha nessa cola, eu tô até com dó. Ai, que delícia! Ela mandou um perfume Black Venus, da Abelha Rainha. Tava louca pra testar esse perfume, ela me mandou. Vou testar com vocês, tá, minha amiga? Muito linda essa embalagem, né? Toda rosa, olha, eu amei. Já quero deixar a embalagem de empeje. Ai, não tinha visto! Tem uma cartinha aqui dentro. Gente, essa neia tá impossível. Eu sou neta demais. Olha que coisa linda! Sully, amiga! Estou muito feliz com o relacionamento que criamos. Agradeço sinceramente pela parceria que se instituiu entre nós. Eu que tenho que agradecer, né? Que você é uma coisa linda. Poder contar com a sua confiança me ajuda a saber que estou caminhando pelo caminho certo e duradouro. Não hesite em me procurar para qualquer problema. E mais uma vez, agradeço pela grande parceria. Ai, que coisa linda, gente! Olha! Eu vou começar a fazer uns quadros. Vou comprar uns quadrinhos. Vou colocar essas coisas aqui, ó. Que eu não jogo nada fora, gente. É muito lindo! Ela mandou também o que é isso? Saborete! Sabonete cremoso, flores negras. É aquele lançamento, né? Que eu não conheço. Olha só, ó. Gente, essa eu não conheço, não. Flores negras. Vamos testar tudo! Vou sair testando tudo porque esse aqui eu não conheço. Estou doida para testar. E é isso que ela mandou. Pigmento para sobrancelha. Inclusive, eu já fiz vídeo dele aqui no canal, tá? Tá aqui na playlist da Abelha Rainha. E ela mandou outro pra gente, ó. Muito bom. Esse negócio é muito demais, né, gente? Esse daqui que ela mandou foi a cor castanho médio. Ah, tá. Eu tenho castanho escuro. Ela mandou o castanho médio. Vamos testar também. Pronto! Vamos fazer outro resenha agora no castanho médio, tá? Ela tem tudo pronta entrega, gente. Ela tem tudo pronta entrega. Vale muito a pena. Esse produto aqui, ó. É muito bom. Agora eu vou testar o castanho médio com vocês. Porque eu testei o castanho escuro. E mandou, por último... Ai, esse é o lugar da minha nenenzinha! Mandou o kit doce infância. Olha, que coisa maravilhosa! Vou testar a minha sobrinha que vai vir pro Brasil, a Valentina. Então eu vou testar nela. Olha, kit completa doce infância. Olha que delícia! Chegou aí uma boa hora, amiga. Porque a minha irmã tá vindo pro Brasil com a minha sobrinha. Então eu vou usar nela. Eu vou gravar com vocês, senhora. Aí nós temos aqui, ó. O Del Colônia. Eu vou fazer uma resenha só mostrando pra vocês. Textura, o cheirinho e tudo mais. Ela mandou o Del Colônia. Mandou o sabão de tílico. Líquido, hora da soneca. Eu sou muito linda! Hora da soneca. Minha sobrinha mandou também o hidratante corporal. Também hora da soneca. E mandou, por último, o shampoo e condicionador. Dois em um. Doce infância. Então, amigas. Vou fazer um vídeo aqui à parte, né? Mostrando o que eu faço pra vocês. Mostrando a... Mostrando pra vocês o produto. Depois eu vou fazer testando na minha sobrinha. Quando ela vier pro Brasil, quando ela vier aqui em casa. Eu vou testar nela. Então, se inscreve por aqui. Essa coisa é muito linda. Tem um cartãozinho dela. Olha só. O cartãozinho da Neia. Porém, todos esses contatos aqui estão aqui na descrição. Tá? Só vocês abaixar. Arrastar aqui, ó. A poluição. Que vai ter todas as informações da Neia Distribuidora. Tá bom, meu amor? Então, esses foram os recebidos maravilhosos da Brilha Marinha. Teremos vídeos resenhas. Então, se inscreve. Fica por aqui, minha amiga. Não pode perder essas resenhas. Fica no Instagram também. Porque lá eu posto fotinhas. A gente conversa. Posso stories. Dou feedback. Então, me segue lá no Instagram. Tá bom? Isso. Beijo no coração da minha vida. Coisa cheirosa. Coisa linda. Coisa maravilhosa. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tá bom? Coisa linda. Te espero, tá? Beijão. E até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.